FALA GALERA O link tá na descrição como live aqui Se você quiser participar e seguir lá Tamo junto, esse mês tem sorteio Pra sub, beleza rapaziada Então só colar aí se você tem aquele Amazon Prime Tweet Prime Prime Video, é como você dá aquele subzinho De graça, galera, em breve Espingarda Hunt Group MH12 Galera, quem me mandou essa notícia Aí né mano, foi o Galone Tava ali assistindo a live da Jenny Reis Ele foi me mandar essa notícia aí né mano No Firuin, o Firuin postou aí Mano, eu pego muita novidade também Através do Firuin aí galera Já tem um monte de coisa, o PTS está aberto novamente Você pode voar e testar todas as mudanças Dois minutos atrás, tá ligado Então galera, é um portal onde eu vejo muita coisa Foi anunciado aí que teremos também Dois Amuletas aí né mano, pra botar nas armas Diferente, aí tem novos desafios Aqui ó, tem muita coisa chegando Lá na atualização deles Já galera, isso daqui parece ser Do enxame, vocês acreditam que nem passei Nenhum enxame ainda, eu preciso Eu preciso passar mano, eu preciso passar de verdade É que eu ando meio desanimado né velho Mas vamos ver se com o merge rolando aí Que está previsto para o mês que vem aí A gente consegue dar uma animada Mudou também aí galera Mudou também aí ó As imagens né mano Olha como é que está ranqueado aqui agora O PVP O PVE que é o COOP né mano O PVP Aí você vai passando aqui pro lado aqui ó As paradas aqui ó O que dá, tá ligado Os modos Vou fechar o telegram Sempre esqueço de fechar o telegram E é isso galera ó Mudou algumas coisas aí ó Tá vendo Só que está em russo né mano Aí é complicado Mas mudou bastante coisa rapaziada E também aqui né mano A nova 12 Vou estar mostrando as estatísticas dela Pra vocês agora aí ó Ela tem por carta É O arbox de crawl E o arbox de cash né mano Contrabandista dela Os desafios dela Mano achei muito top Esse desafio gold aqui ó Esse olho aqui Um guerreiro nervoso E É isso galera Quem quiser saber mais Vou estar deixando na descrição aí O VK do filho ainda Onde eu tiro minhas novidades E Também galera Minha tweet aí Quem puder namorar o Seguilau de Vidrão É nóis galera Eu faço live todos os dias na tweet Rapaziada Acontece o seguinte galera Aça 12 Ela terá Ó É uma nova espingarda Que dispara duas rodadas de Putofs Com atraso mínimo Entre os disparos A força de uma rajada Precisa de canhão Será suficiente Para lidar Com um Ou até Dois inimigos A nova arma Difere De seus concorrentes DP12 Estava o teste a 12 custos Com maior dano E alcance de tiro Bem como maior precisão Ao tirar Ao quadril E na mira O que é Compensado por uma taxa de tiro Ligeiramente reduzida E carregador Capacidade Complicado né mano A tradução do Do russo para o português É complicado Com o Hunt Group MH12 Tem três módulos exclusivos Duas Alças E uma mira Reflex Com uma Ampliação de 1.3 A capacidade de fazer zoom Rapidamente Beleza galera São questões de desafio Empolhadora tática Aumenta a velocidade De troca de arma Em 20% Aumenta a velocidade De recarga Em 30% A alça especial MH12 Diminui recuo Máximo Em 12% Recuo em 12% É complicado né Evortex Vortex Viper Colimotor Fecha ampliação De 1.3 Diminui Spread Em 20% Galera Essa 12 As estatísticas dela A versão normal E a versão gold Gold 680 de dano Alcance 7 Tanto na normal Quanto na gold Cadência 113 De cadência Tanto na normal Quanto na gold Precisão Ao mirar 75 Precisão Sem mirar 62 Tanto na normal Quanto na gold 75 também né Tanto na normal Quanto na gold E 12 balas no paint Pra normal E 14 balas no paint Para a gold Rapaziada Essa aí É a nova 12 Que a May A Mayru Acabou de anunciar Ficar de olho aí galera Pra ver se Eles vão lançar Alguma novidade Tomara que eles já falam Algo também Sobre o novo Battle Pass Sobre alguma coisa Que tá rolando Tá rolando também Um evento de cash Tá rapaziada O meu vídeo lá Da atualização da loja Eu falei pra vocês Esperarem aí Pra ver o que ia acontecer Atualização de PTS 12 de fevereiro Tá papá Já tá rolando Atualização aí Vou mostrar aqui Pra vocês o vídeo Cadê Deixa eu ver Olha aí o vídeo galera É estilo DP12 Ela Recarrega rápida E tem mais coisa Ela é linda Tem uma bagulho De preto aqui Top Achei top Olha lá O amuletinho Do coração Lembrando que Aquele amuleto Do coração ali Galera Tá rolando No evento Tá mano Que eu mostrei Pra vocês Que é o evento Do Valentim Day Se você não viu ainda Já vê aí Pra não perder Tá ligado Mano aqui Não Isso aqui é a comunidade Da Steam Rolou código aí E tudo mais Eu perdi os códigos Viu Aqui ó O evento do Valentim Aqui ó Tem que matar Ah né mano No PVP Deixa eu fazer o login Tem que matar uma quantidade No PVP Vai rolar até dia 22 ó No PVP você tem que matar 1250 E no COOP você tem que matar 2500 Ao todo dá 30 dias de VIP Mano tem vídeo no canal Se você não viu ainda É só assistir aí E você sempre vai ser Mantido informado Aqui no canal Do Dividrão Aí ó Foi mudado um monte de coisa Tá vendo Essa atualização Tá no servidor de teste Do Russo Eu vou ver galera Que com o novo meu PC Chegar aí Que tá previsto Pra chegar esse mês ainda Se Deus quiser Aí tomara que o cara Monte rápido Envia pra mim mesmo aí Pra esse mês ainda Já tá com ele em mãos E eu vou ver se eu Começo a fazer né mano Porque o meu PC Esse agora é da atualidade Galera Ele tem pouco espaço Vou mostrar pra vocês Ele tem pouco espaço Tá vendo Só tem um SSD Aí as vezes eu quero Gravar vídeo e tudo mais Eu não consigo Por quê? Porque eu não tenho espaço Né velho Jogar outros jogos também Trazer conteúdo diferente Eu não consigo Mas Isso aí se Deus quiser Vai acabar em breve Vou ver se eu começo Fazer live também No servidor de teste do Russo Servidor do Russo Lá pra gente poder Tá trazendo informações aí Em primeira mão Pra vocês Beleza galera? É isso aí é o vídeo mano Lembrando a vocês Que tá rolando promoção de cash aí Você coloca a cash Você ganha 40% a mais Ainda Tem as paradas aqui ainda Pra vocês ó De De Tech N9 Gorra Não por 10 dias Só vocês entrarem no site aí E vê aí Que vocês não vão Perder nada Lembrando a vocês Live todo dia na Twitch Me segue lá E é nóis galera ó Um beijo do gordo pra vocês Mais uma vez Se não é inscrito no canal Já se inscreva Tá? Não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante Eu dou de novo no canal E mano Como eu queria Se esquece que fosse em reais Cash em dólar Machuca demais a gente Machuca muito Mas muito mesmo O dólar hoje Olha aí O dólar hoje Vamos supor Tu vai botar aí 10 dólares 53 reais aí É um card cash Tá ligado? Complica É foda A brasileirinha aí É osso E é isso galera Não vou ficar me lamentando Por aqui Porque lamentar Não vai adiantar nada A gente tem que lutar aí Pra conseguir coisas melhores Valeu Falou E fui